Eu tenho essa chance de tentar transformar a minha caramba de Tiger Tooth e a minha baroneta Tiger Tooth nessa Dragon Lore Minimoware. A chance é de 51%. E eu vou tentar, mano. Eu vou tentar porque tem que ser maluco, velho. Tem que ser maluco, velho. E aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. E hoje o vídeo é muito legal, é muito bacana. É para se comemorar, pois eu estarei mostrando para vocês um site. O qual você pode dar upgrade em suas skins de CSGO. Sim. Vocês lembram do CSGO Magic? Lembram daquela época perfeita? Onde todo mundo tinha a oportunidade de ter um inventário bacana, porque ainda existia sites de upgrade? Então, ainda tem, pessoal. Ainda existem sites que trabalham com skins de CSGO e não só skins VGO. Sites onde você pode depositar as suas skins de CS e retirar mais skins de CS do que você depositou. E hoje eu estarei mostrando um desses sites para vocês. E é muito importante, pessoal, que vocês assistam o vídeo até o final. Para entender como que faz para retirar as skins de dentro do site. E também porque no final do vídeo eu revelo um sorteio de uma skin muito daorinha. E para participar do sorteio, além dos requisitos que eu vou revelar lá para o final do vídeo. Vocês também têm que deixar o like e comentar aqui no vídeo. Hashtag upgrade. Loda aí de hashtag upgrade. Deixa o like e manda esse vídeo para os seus amigos, hein? Entre aí no site que eu estarei mostrando. Depositem alguma skin aí que vocês tenham sobrando. Porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir sair com uma skin melhor ainda, beleza? E é isso aí, mano. Sem muita enrolação, bora lá para o site. Então vamos lá, pessoal. Já estamos aqui no site. E de primeira impressão, o que nós conseguimos ver é que isso aqui é um site de abertura de caixas. E realmente, pessoal, é um site que o principal modo deles é a abertura de caixas. Então você tem aqui caixa de ALP, de USP, Glock, AK. Diversos tipos de caixas de variados preços. Mas poucas pessoas notaram essa opção aqui de upgrade, pessoal. Sim, temos uma opção de upgrade dentro do site. Muito parecido, como era o CSGO Mad, o WTF Skins. Aqueles sites que a gente costumava postar nessas skins e dar um ótimo upgrade no nosso inventário. Antes de tudo, pessoal, entrando aqui no Death Drop, pelo link da descrição, log com a sua Steam. Clique aqui nesse maisinho do lado do seu nome. Clique nessa opção de usar um cupom e coloque o cupom CACHORRO1337. Depois é só clicar aqui em usar agora. E seguinte, além de estar ganhando um dinheirinho de graça aqui dentro do site, quando você depositar alguma skin ou uma continha de dinheiro, você vai ganhar um bônus em cima daquilo que você depositou. Então é o seguinte, se você quer dar um upgrade no seu inventário, você tem que clicar nessa opção de Skin Pay. E aí ele vai abrir aqui esse outro site que vai carregar todo o seu inventário. E por aqui você consegue depositar as suas skins de CSGO. E o valor da skin que você depositar será convertido em créditos aqui dentro do site. Só que se você usar o cupom CACHORRO1337 antes de fazer isso, você vai ganhar um bônus de 5%. Então se você depositar, sei lá, 100 dólares em skins, você vai ganhar 105 dólares. O que já é suficiente para você abrir uma caixa de ALP, por exemplo. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero brincar aqui, ó, só no upgrade. Só que pra isso eu preciso, antes de tudo, abrir algumas caixas para ganhar algumas skins e utilizar dessas skins para jogar lá no upgrade. Vamos começar pela própria caixa de WP. Ela custa 5 dólares, então eu já vou abrir 4 de uma vez. Vamos ver o que a gente consegue ganhar aqui. Vem alguma coisa boa. Opa, 3, 4. É, não foi tão bom. Vamos pegar essa caixa aqui, ó. Juice Fruit, 60 dólares. Vamos abrir 4 de uma vez. Mano, só uma arma deu profit, que foi essa WP Unified. Vamos tentar mais uma vez aqui para ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte. Mano, agora foi duas faquinhas, velho. Agora foi GG. E essa Vulcan também deu profit. Vamos gastar, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou gastar todo o meu dinheiro nessa caixa. E depois eu vou pegar tudo isso daqui e vou tentar multiplicar lá no upgrade. Vocês vão ver. Agora a gente abre 3, que a gente não tem dinheiro para abrir 4. Mas tudo bem, não tem problema. Ó, pessoal. A gente já gastou praticamente todo o nosso dinheiro e não estamos no lucro. Porque a gente começou ali com em torno de 900 e poucos dólares, quase mil. E a gente tem aqui, ó, 886. Ou seja, perdemos um dinheirinho. Só que calma. É só vir aqui no upgrade e agora a gente vai começar a fazer um jogo pesado. Ó, galera. Eu tenho 3 Shadow Daggers, Marble Fade, Factor New. E eu vou tentar transformar cada uma em uma Flip Slaughter Minimoware, que é, mano, 27 dólares mais caro. Então, vamos tentar ver se a gente consegue dar esse upgrade. A chance é de 70% mais ou menos. E perdemos, cara. Nossa. Vamos tentar de novo, então, vai. 71% a chance. É difícil perder com 73%, cara. Ó, agora a gente ganhou. Nossa última Shadow Daggers. Vamos ver se a gente consegue. Conseguimos, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa Hospital Nor e mais todas as minhas outras Alpes. que, no total, somam 168 dólares. E vou tentar transformar nessa linha da Bandeta Tiger Tooth de 195 dólares. Pessoal, vamos ver se eu peguei a dar certa chance. É de 77%, mas é muito arriscado. E a gente ganhou, mano. A gente é bom demais nesse negócio, velho. Tá de brincadeira. Vamos tentar fazer o kit Tiger Tooth, pessoal. Seguinte. Tô colocando aqui as minhas duas Flip Slaughter e vou tentar pegar essa caramba de Tiger Tooth. A chance é de 68%, porém o lucro é de mais de 80 dólares. Então, vamos tentar. Não é tão fácil assim. O pai é mestre nesse negócio. O pai é mestre. Agora é o seguinte, galera. Eu selecionei todas as minhas skins, exceto as duas facas Tiger Tooth. E eu vou tentar trocar tudo isso por uma Dragon Lord de 684. Vamos ver se a loucura do cachorro dá certo, mano. Ui. Agora dói no coração. Dói, dói, dói. Dói um pouquinho. Só um pouquinho. Mas dói. Eu tenho essa chance de tentar transformar a minha caramba de Tiger Tooth e a minha baioneta Tiger Tooth nessa Dragon Lord Minimal Wear. A chance é de 51%. E eu vou tentar, mano. Eu vou tentar porque tem que ser maluco, velho. Tem que ser maluco, mano. Boa, time. Boa. Então, no final das contas, pessoal, saímos aqui com uma Dragon Lord Minimal Wear e tem como retirar esses itens instantaneamente para o seu inventário. Eu vou ensinar vocês agora como fazer isso. Seguinte, pessoal. Antes de tudo, você tem que ter um cadastro em algum site que seja uma carteira de Ethereum. Para quem não sabe o que é Ethereum, é uma moeda criptografada, como o Bitcoin. E é muito fácil fazer cadastro nesses sites. É tipo, como fazer cadastro numa rede social. Então, eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, um site chamado Crypto MKT. Você entra aqui, faça o seu cadastro. É muito fácil, é muito simples. E é seguro. Então, mano, pode colocar o seu CPF, o seu nome, sem medo nenhum. E como eu já disse, isso daqui é uma carteira de Ethereum. Então, fazendo aqui o seu cadastro, você vai ter aqui a sua conta pessoal de Ethereum, que é esse código gigantesco. Então, copia esse código. E aqui no Death Drop, quando você for retirar as suas skins, eu peguei essas como exemplo, você vai clicar aqui em Cash Out, vai selecionar as skins que você quer retirar, vai clicar aqui depois nessa opção para você retirar exatamente o valor que você selecionou. E aí, ele vai te dar a opção de criar um perfil aqui no Death Drop com o seu código Ethereum. Você vai criar, eu já criei aqui o meu. Aí, no meu caso, é só selecionar aqui o meu perfil e confirmar levantamento. E vocês podem notar, pessoal, que aqui no Crypto MKT, eu tenho 2.464 de Ethereum, mas daqui a pouco esse valor vai aumentar, porque eu acabei de mandar aqui para a minha conta aqueles 115 dólares convertidos para Ethereum aqui para esse site. E agora, pessoal, você vem aqui nesse outro site, que é o BitSkins. O link também vai estar aí na descrição. É um site de compra e venda de skins exatamente como era o OpenSkins antes da Valve fechar o OpenSkins. Então, esse aqui é exatamente um site igual ao OpenSkins. É o sucessor deles. Você vai clicar aqui nessa opção do balanço. E aí, ele tem diversas formas de depósito. PayPal, cartão de crédito, G2A. Você vai clicar aqui na opção de Ethereum. Vai selecionar quanto você quer depositar aqui dentro do site. Então, deixa eu ver. Vou colocar 50 dólares. E depois, você vai clicar nessa opção de Buy with Ethereum. E aí, vai aparecer essa tela aqui, pessoal, que é uma tela toda louca. Vocês não devem estar entendendo nada, mas é muito simples. Eu vou explicar para vocês. Esse primeiro código é o código de Ethereum deles. Então, é o código que você vai utilizar para enviar o Ethereum que você tem lá para o BitSkins. Então, você copia esse código. E aqui no Crypto MKT, logo de cara, já tem essa opção de enviar Ethereum para uma outra conta. Então, aqui na conta Ethereum de destino, você coloca aquele código do BitSkins. E aqui, o valor. Mas aí, você me pergunta, como eu vou saber quantos de Ethereum equivale a 50 dólares? Calma. O BitSkin já dá esse valor. É 0.245. É esse valor aqui. Então, aqui você coloca aquele valor em Ethereum. E pronto. Só clicar em realizar transferência. Pode confirmar. Pronto, pessoal. Já caiu aqui o meu dinheiro. Eu tenho 52 dólares. E aí, você começa aqui a pesquisar a skin que você quer comprar. Tem faca. Tem, inclusive, as facas novas. Tem Asimov. Tem Dragon Lore. Mano, tem qualquer tipo de skin que você imagina. Tem aqui dentro desse site. Eu já escolhi aqui a skin que eu quero, pessoal. Essa CZ StatTrek Xanglui Factory New com float espetacular. O float está 0.004. Ela já está no meu carrinho. Então, agora é só te dar checkout. Clique aqui nessa opção de If Draw e ele vai carregar aqui a proposta para você. Só clicar aqui para abrir a proposta. e aceitar lá no seu inventário, pessoal. Eu não estarei pegando só essa skin. Eu estarei utilizando o dinheiro que eu ganhei lá no Death Drop para pegar diversas outras skins para o próximo episódio da série do Montando Inventário dos Sonhos. Então, é muito importante que vocês fiquem ligados aí no canal porque em breve irá sair mais um episódio da nossa série querida Inventário dos Sonhos, beleza? E seguinte, pessoal. Já que eu peguei agora uma CZ Xanglui StatTrek eu estarei sorteando a minha outra mesma CZ dessa só que sem ser StatTrek. Também é Factory New também está com float bom e eu vou sortear lá no Twitter. Então, para participar é só me seguir no Twitter o link está na descrição. Eu vou deixar, na verdade, o tweet do sorteio. Você já me segue, já dá RT e já participa do sorteio. Eu vou revelar o vencedor daqui a 7 dias então, olha lá no Twitter e participa desse sorteio porque é nóis. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias às 19 horas então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui até um próximo vídeo no canal Castilho 1337. Falou! Tchau!